E aí galera do Vai Falrozão, nós já estamos aqui no Terminal Marítimo para acompanhar tudo do Garoto White. Então, confere aí! Vai Falrozão, olha quem tá aqui, Wesley Safadão. Vai Falrozão, vai Safadão, tudo junto. Fazer show em Fortaleza é sempre muito especial, mais uma vez realizamos com sucesso, todos os ingressos disponíveis foram vendidos. O local, a primeira vez que está tendo um evento, o tamanho do esporte, a gente se preocupou muito, principalmente com a chegada do pessoal. Já tivemos um probleminha lá no início, a gente planejou uma coisa, acabou que não deu certo, mas enfim. Mas eu acho que o resultado final, o contexto, a imagem, o cenário, a estrutura, enfim. O que representa o Garoto White, tenho certeza que as pessoas vão sair daqui com uma imagem muito positiva, estou muito feliz. E os nossos projetos novos, inclusive hoje à tarde, a gente já estava planejando, definindo mais alguns pontos sobre o nosso DVD de Miami. Em fevereiro tem a nossa primeira turnê da Europa, logo após a turnê da Europa o Carnaval, mês de abril o DVD de Miami. E muitas coisas boas desse tipo aí, que a gente vai continuar pensando para tentar fazer sempre melhor. A vaquejada, você apoia ou você é contra? Qual é a sua opinião? Eu apoio, não apoio, não tem como não apoiar, afinal eu sou um nordestino, eu sei o que a vaquejada representa para o nordeste. Eu sempre digo assim, graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de cantar no Brasil todo, e quando você fala de sul, sudeste, centro-oeste, o rodeio é o mais conhecido, e no nordeste é a vaquejada. Então eu sei que, se você fala de rodeio, o que o rodeio representa para o sul, para o sudeste, a vaquejada representa para a gente aqui. Mas também eu quero deixar claro, assim, como eu falei hoje de manhã, eu acabei pegando o protesto que estava acontecendo em Fortaleza e tal. Eu também sou a favor da proteção dos animais, eu acho que não deve acabar a vaquejada, mas talvez uma fiscalização. A gente fala muita coisa, sabe, eu não gosto de acreditar em tudo que as pessoas falam. Que seja verdade ou não, mas assim, eu acho que, na minha opinião, tem que haver uma fiscalização sobre os maltratos dos animais, eu também não sou a favor de maltratar, tem que haver uma fiscalização. Mas acabar a vaquejada não, cara, isso é um amor. Não só quem é vaqueiro, mas tem muita gente que vive da vaquejada, tem muitos vaqueiros que trabalham, eu tenho amigos que as pessoas pensam que vaquejada, assim, é uma brincadeira qualquer, mas não. Então, pô, o cara chega de viagem numa segunda-feira, na terça-feira está ali cuidando do animal, quarta, na quinta-feira já cai na estrada de novo para estar concorrendo, amo o esporte. Então, assim, realmente, eu o considero como um esporte e eu sou a favor da vaquejada, apoio a vaquejada, quero deixar meu abraço a todas as pessoas também que apoiam. E as que não apoiam, eu acho que, assim, eu acho que deve ser pelo único e exclusivo motivo de maltratar os animais. Então, essa é a minha opinião. É a opinião do safadão que é muito importante, já que vários forrozeiros também estão dando aí as suas opiniões. Se a gente se separa, mas nunca se deixa, o que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar? Se a gente se separa, mas nunca se deixa. Saindo, você vai deixar a Fortaleza? Como é essa expectativa que todo mundo está falando, inclusive que você já comprou a casa em São Paulo? Como é que está essa situação de deslocamento aí? Vou aproveitar aqui essa oportunidade. Não, não comprei nada aí em São Paulo. Como eu falei agora há pouco, né? Eu fiz show hoje aqui, vou para Santa Cruz e Rio Grande do Sul. Então, a distância é muito longe. Depois eu faço Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso. Volto para Fortaleza na segunda, na terça-feira, vou para Pernambuco, depois eu já sou para São Paulo novamente. É mais questão de logística, é ter um pé. Quando eu terminar, digamos, um domingo em São Paulo ou no Rio, para eu voltar para Fortaleza na terça ou na quarta, já fazer show de novo lá, é só para ter, eu não consigo deixar a minha cidade, eu amo isso daqui. Mas só para ter um pezinho lá, para ter mais uma base, um apoio. Então, as pessoas especulam muito. Ah, vai deixar? Não vai deixar? Eu não consigo deixar. Fortaleza, minha terra onde eu nasci, minha família toda reside aqui. É mais para ter um pouco mais de conforto em relação à mobilidade, em relação a estar próximo da minha família. Eu não consigo estar levando meus filhos e minha mulher para fazer essa logística essa semana mesmo. Seis dias sem ver minha família agora. Não consigo isso, cara. Dois, três dias já fico louco da cabeça. Obrigado por estar aqui. E é isso aí, vai safadão, vai forrozão, todo mundo junto. Então é isso aí, galera. Você ficou ligado aqui no Garoto White Fortaleza. Nos acompanhe no Instagram, vai forrozão oficial, e também no Facebook, vai forrozão. Até a próxima. Fala, turma boa! Safadão na área, estou aqui no Vai Forrozão, vai safadão, vai forrozão. Turma do povo, um beijo.